Ah, bem-vindos à Montanha Espiral, Digi Escolhidos. Essa aí é uma Digimã cruel. Que tipo de Digimon ela é? Com certeza, ela é soldado do pesadelo. Vocês devem estar cansados. Eu permitirei que vocês descansem aqui. Para sempre, ah! Coromon! Coromon, Digi Vogue, para! Agumon, maço de pimenta! Agumon! Pancamon, Digi Vogue, para! Onjamon! E a mão, Digi Vogue, para! Pedramon! Tem tomão, Digi Vogue, para! Cabo, Terimor! Tem a mão, Super Desenvolve, para! Região, Amor! Eu vou cuidar muito bem de todos vocês. Ondas das Gravas! Lâmina, Rompano! Eletrochoque! Eletrochoque! Rosa Meteoro! São todos truques baratos. Não me subestimem! Mão de destino! Ponte a seleção! E aí Cabo Terimon, Super Digivolve para... Adjo, Cabo Terimon. Vocês também? Não fique no meu caminho. É, é, é. Puxa, é assustador. Mulheres são horríveis quando ficam nervosas. Puxa. Não deixa bater em você, Xiamão. Vamos, bate nela. Pega uma excelente. Agora eu vou acabar com você. A mão da trava. Cabo Terimon já disse para não me atrapalhar. A brincadeira acabou. Preparo que vai abrir. Onda da estrada! Regalando de medo! Ah, nasce tempo! Acabou! 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 Conseguiu! Ezee, pode dar uma olhadinha nas minhas costas? Ezee, pode dar uma olhadinha nas minhas costas? Acabou!